Mr. Rafael Miranda O que o senhor tem aqui? O segundo é a dolu de bat. É isso aí? espécie que a gente tem que ir. O que você está felizes? O que a gente tem que ir embora. É um prazer. O que a gente tem que ir embora? Não, nunca se não. A gente tem que ir embora. O que você está fazendo? É muito importante. Música O número 5 aí tem 3 é para...